Ranzinza, meu computador é meu computador, isso aí não é maciageador. Isso é o rabo de coati. Só que me refaltava agora, acha que meu computador é maciageador. Agora acha que o tijolo é maciageador. Eu fechei a porta para o pai mancha dormir melhor, é por isso que ele está minhando. Agora acha que a porta do meu guarda-roupa é maciageador. Seu rabo de coati. Que tanto que via, meu Deus. E agora, o que que viu? Ranzinza! Tá caçando o quê? Ranzinza! Ranzinza! Para de miar, meu Deus! Para de miar! Ranzinza! Ô, minha filha, eu não entendo. Esse gato gostou do banheiro que é uma barbaridade. Eu não sei por quê. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo.